A Prefeitura de Lajeado Tocantins convida você para a sétima edição do Boia Cross. Boia Cross. É a tradicional descida do Rio Lajeado. Muita emoção e adrenalina sobre as águas. E shows com Marco e Bruno, Flavinho de Levada e Gustavo Antony. É sábado, dia 6 de abril. Confira a programação no site lajeado.to.gov.br. A Prefeitura de Lajeado.